Quem não quer ostentar, ter um poste onde aguar Acordar numa casa boa de frente pro mar Quem não quer ostentar, ter um poste onde aguar Acordar numa casa boa de frente pro mar Ela estuda no clima, rodar na areia Jogando voleu atrás dentro do mar Olha só que coisa boa, mas tudo isso eu troco Pelo sorriso da coroa Quem não quer viajar pelo mundo Quem não quer ostentar no dinheiro Quem não quer curtir a noite Rodeado das modelos Pode pá, cheguei lá, conseguia enxergar E com pouco eu não me contentei Pra mim não bastava só sonhar Dificuldades na vida encontrei As pedras do caminho eu juntei Construí o castelo do rei Não foi fácil, mas eu ostentei E da corda móvel eu não caí Tive calma pra me equilibrar Foi difícil, meu mano, mas graças a Deus Eu cheguei lá Pode pá, vem Quem não quer ostentar, ter um poste onde aguar Acordar numa casa boa de frente pro mar Quem não quer ostentar, ter um poste onde aguar Acordar numa casa boa de frente pro mar Elas tudo no clima Botas na areia, jogando voleu atrás dentro do mar Olha só que coisa boa, mas tudo isso eu troco Pelo sorriso da coroa Quem não quer viajar pelo mundo Quem não quer ostentar no dinheiro Quem não quer curtir a noite Rodeado das modelos Pode pá, cheguei lá, conseguia enxergar Fica um pouco, eu não me contentei Pra mim não passava só sonhar Dificuldades na vida encontrei As pedras do caminho eu juntei Construí o castelo do rei Não foi fácil, mas eu ostentei E da corda móvel eu não caí Tive calma pra me equilibrar Foi difícil, meu mano, mas graças a Deus Eu cheguei lá Quem não quer?